O vídeo de um jovem nanuquense viralizou na cidade. Renan Rodrigues de Oliveira, natural aqui de Nanuque, vai participar da oitava temporada do Bake Off Brasil, mão na massa, que estreia neste sábado, dia 6 de agosto, a partir das 10h30 da noite, no SBT. E os amigos e familiares dele estão na maior torcida. Confira! O Renan, desde criança, sempre foi um menino muito carinhoso, estudioso, queria sempre estar ajudando a gente, né? A gente estava na cozinha, ele sempre estava praticando, querendo ajudar. E por isso, nós estamos aqui na torcida para ele ser um grande vencedor. Renan morou em Nanuque até os 10 anos de idade, depois mudou-se para a cidade de Boa Esperança, no Espírito Santo, com sua família. Aos 19 anos, aconteceu uma fatalidade, onde ele perdeu a sua mãe, a minha irmã, Rita de Cássia. Mas ele não desistiu, foi embora para a Europa trabalhar. E agora surgiu essa oportunidade de participar desse reality show. Renan, nós e a cidade de Nanuque contamos e torcemos por você. Renan também gravou um recado especial para o nosso canal. Fala, galera de Nanuque! Eu sou o Renan e também sou o Nanuquense. E estou aqui representando todos vocês na tenda mais doce do Brasil. É, pois é, estou aqui no Bake Off Brasil e estou mandando um beijo para todos vocês. E em especial para o meu amigo, o locutor Roberto Barreto. Um beijão e obrigado pela torcida. E ó, a gente estreia esse sábado, dia 6 de agosto, às 10h30 da noite. Vamos lá, equipe Renan! Só lembrando que o vencedor do programa poderá fazer compras no site da Filco no valor de 25 mil reais. E ainda vai ganhar uma viagem para a Bélgica, patrocinada pela Cacau Show. E conhecer as chocolaterias da Europa. Renan, Nanuque está torcendo por você. Boa sorte!